Você não está suficientemente preso. Exagerada. Peraí. Boa. Deixa eu ver onde é que eu vou te prender. É onde? Que loucura, hein? Aqui. Preso. Você vai adorar. Você vai. Você vai. Você vai. Nossa. Vem logo, vem. Eu vou me vestir pra você. Vem aqui, vem. Calma. Espera, Raul. Sabe, Raul? Você é perfeito. Eu jamais poderia ter encontrado alguém melhor. Chega, chega, pode ficar. Vem. Vem cá. Você é um homem muito especial. Muito especial. Eu sou louca por você, Raul. Sou capaz de qualquer loucura. Eu adoro quando você fala assim. Adoro. É? É. Vou falar muitas vezes. Sim. Eu sou louca por você. Não, agora não. Você é muito especial. É ele. É ele. É o que, Guaupa? É o amante dela, o arquiteto. Arquiteto. Arquiteto? Não é? Não é arquiteto aqui em Dubai. Esse cara é um milionário. Ele tá sempre aqui. Faz pra passear. Já dirigi pra ele. Gostou dessa cor? Muito. É pra beijar muito você. Ah, louca. E beijar, vim? Espera. Onde é que tá minha bolsa? Vem cá. Você tá me deixando maluco assim. Perfume. Próximo. Não tem outro carro. Não tem isso. Dá falta. É tirar isso tudo. Vai? É. Tirar. Deixa eu vestir. Pra cada botãozinho desse aí. Agora vem. Vem. Uau. Linda. Linda, linda, linda. Vem. 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 E aí, foi bom pra você? Ei! Ivone! Para com isso, Ivone. Ivone? Ivone? O que foi que você viu? O que eu disse ao senhor? Eu vi a senhora entrando dentro do carro do arquiteto. Mas ele saiu com ela assim, lado a lado. Ele não podia estar apontando uma arma pra ela sem você perceber. Senhor. Um dia, a senhora saiu sozinha. Telefone. Gopal, eu pego um táxi. O doutor Humberto pode precisar de você. A ordem é que eu atendo a senhora em primeiro lugar. Ontem mesmo ele me disse isso. Me pareceu que ela não gostou muito de ter me visto. Essa ideia só ficou clara pra mim quando ela disse que precisava ir a um salão de beleza. Nesse shopping que ela ia, não existia nenhum salão de beleza. Meu Deus. Daí diante, eu fiquei observando, fiquei de olho e fui juntando as coisas que eu via. Mas você viu a Ivone junto com o Mike? Vi, senhor. É, Gopal. Eles estavam tendo um caso, Gopal. Ali na minha frente. Foi nesse dia que eu descobri que não havia nenhuma casa vendida naquele condomínio. Não existe, sim. Venderam? Não existe, senhor. Venderam, eu vi. Não venderam, senhor. Eu pego aqui, eu pedi umas informações, Gopal. Eu vou te mostrar. Tá aqui, ó. Não é possível, senhor. Aqui, olha. Veja. Vê essa mensagem. Olha, duas casas vendidas? Não é possível, senhor. Eu estive com o administrador. Eu tenho telefone dele. Com licença, senhor. Vamos lá. 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 D'accordo. O senhor pode falar com o administrador. Ele está confirmando. Nenhuma casa foi vendida. Como é que eu pude me iludir tanto, Gopal? Eu estava tão cansado. Eu estava tão cansado da minha vida, eu resolvi tirar férias de mim mesmo, sabe como é? Eu deixei tudo. Eu deixei tudo nas mãos dela. Eu deixei tudo nas mãos dela. Acabei secando. Acabei secando. As mulheres são assim, senhor. Mudam como o tempo. Eu deixei. Foi por aí que você começou? Comecei minando essa imagem. Apontando os defeitos, mostrando que ela não era tão amiga assim, nem tão confiável quanto ele acreditava que fosse. Simples assim, não é? Não me dê tanto mérito. Não é tão difícil fazer uma pessoa acreditar naquilo que ela já quer acreditar. O Raul queria muito sair daquela casa. Eu não convenci ele a fazer nada do que ele fez. Só dei os argumentos, facilitei os meios. Eu nunca me senti tão sozinho, Igualpa Paula. As roupas da dona Ivone, senhor? Se você quiser, leva pra alguém. Essa porcaria pra alguém. Pode levar pra quem você quiser, esse lixo. Calma, senhor. São roupas muito boas que ninguém pode querer usar. Pra que o hotel leva a sua mala, senhor? Pro aeroporto. Eu vou pra Europa. Esfriar a cabeça. Pelo menos o senhor é muito rico. O que é isso? Eu fui roubado também. Eu não tenho mais nada. Não vai haver julgamento nenhum. Marinho. Marinho. Estou lhe dizendo que Xancar fez a denúncia. E a denúncia foi aceita. Pare. Os comerciantes mais grandes foram convocados e vão formar o conselho de castas. Ele vai retirar as acusações. Todas. Eu não vou permitir que vocês se enfrentem como dois búfalos. Marinho, Marinho. Marinho, Marinho. Marinho, Marinho. Eles que façam o julgamento não tem problema nenhum. Eu enfrento isso. Não tenho do que me envergonhar. Mas eu tenho. Para agora. Eu tenho. Eu tenho um neto que se casou com uma firanga estrangeira. Não é motivo para se envergonhar. Sim, madrinha. Uma casa que permite que um filho se case com uma firanga estrangeira. Esta casa está ajudando a acabar com a Índia. Minha sogra, meu marido não tem culpa se os astros disseram que o casamento de Javi não podia ser despeito. Não. O Pacho não tem culpa. A culpa é sua, Endira. Marinho, é minha culpa. Marinho. Eu tenho que voltar para a loja. Eu não posso deixar... Desculpa, mas... Se você ao invés de arrastar o Sari pelo mercado arrastasse o Sari ao redor dos seus filhos ninguém nesta casa teria se desvirtuado. Não diga. Não diga uma coisa dessa, sogra. Não diga isso para mim. Lorde Ganesha está vendo essa injustiça que a senhora está fazendo contra mim. Não é, Tcha-Tcha. Lorde Shiva está ouvindo isso tudo, minha sogra. Os deuses não precisam ouvir da minha boca. Os deuses sabem o que você fez. E não adianta chorar sobre o laço derramado. Ai, Naja. Nada. 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 Quem, quem, Naja? Nada. Né? Maxime, o que você vai poder fazer para obrigar Shankara a recuar? Muita coisa. Muita coisa. Você... Você vai contar a verdade? Se for preciso, eu conto. Mas eles não vão se enfrentar diante de um tribunal. Isso eu não vou permitir. A reina, a reina. Arebaba. Tudo isso que está acontecendo é por sua culpa, Shanti. Por sua culpa. Arebabuankelema, Madi. Eu só não queria que me casasse. Sogra. Mas vocês me obrigaram a arrumar uma saída. Sogra. 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 Camila pensa que é uma Maharani. Ela não faz nada. Ai, Surya. Surya, hoje não. A senhora sabe o que ela está fazendo. Ela está deitada na cama. Como uma grande senhora, ouvindo MP3. Surya! Não é justo, minha sogra. Eu sou esposa do filho mais velho. Eu não posso ficar servindo de criada para uma firange. Não está nos costumos. Surya, você não precisa fazer nada para Camila. Hã? Agora me deixa terminar a maçala? Daqui a pouco ela vai pedir para a senhora e para a Dadi levarem o café para ela na cama. É isso que vai acontecer. Surya! Surya, por que tudo isso está acontecendo comigo? Por quê? Por quê, Shanti? É, Ravi, toda hora a Surya pede para fazer alguma coisa. Entendeu? Não vou fazer nada que ela está pedindo. Nada. Queria que eu arrumasse o quarto dela. Olha que folgada. Tia. Camila, Camila, deixa que eu falo com a Surya. Camila, você está escutando. Por favor, Camila, você não precisa discutir com ninguém. Não discute, não disc... Tá bem, Camila, espere eu chegar. Está bem, espere eu chegar. Você está escutando, Camila? Tá bom, Ravi. Tá bom, eu prometo que eu não vou falar com ninguém, tá? Tá bom. Beijo. 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 Folga? Está me enjoando. Achei o quê? Espere para ver. O que ela está reclamando agora? Ari, ela não está reclamando de nada. A Vilma, a Finang estrangeira não vai nunca se acostumar com nossa família e nem a nossa família com ela. Vocês precisam ter mais paciência com a Camila, então. Tiki, ela está sozinha. Não está acostumada com a nossa família, com a nossa casa, com os nossos costumes. Não vai se acostumar nunca, Ravi. Tiki, reacorde. Ela vai querer transformar você num Finang estrangeiro também. Narrem. Então, vá ter um encontro com essa família e nem como a nós quentes. Tiki,衝ar a Finang. A contribuição mesmo em concreto. Tiki,衝ar a Finang. Pode não, pode não. Gente, pode não. Tá no Estadio. Beijar é só lá embaixo. Tá? Vamos respeitar o salão, por favor. Desculpa, moço. Eu falei pra ela, mas ela tem essa mania. Só respeitar o salão, tá? Obrigado. Pensei que não vinha mais dançar, mas se ficou noiva. É ruim, meu filho. Dá pra nascer o homem que vai empatar a minha dança. Olha só, se eu tiver que escolher entre um homem e a dança, eu penso duas vezes, meu filho. Sei. E quando é que vai ser o casamento? Já tô até escolhendo o modelo do vestido. Já? Já. Pois é, menina. A Sueli veio me perguntar sobre o vestido de noiva. Eu acho que vai rolar o casamento, sim. E o noivo que não tá aí, Sema? Parece que ele foi atender um surtado. Ai, o doutor Castanho é um bom homem. Eu não sei se... Ai, se vai dar certo esse casamento dele com a Sueli, hein, não? Sei, não. A dama quer votar? Ai, deixe de ser apresentada. Eu não tô dizendo mesmo. Ai, sabe que eu me diverti muito, Lucas. Jura? Jura. Gostou mesmo? Gostei. Fazia um século que eu não saía pra dançar. Eu fico feliz, então, sabia? Que bom. Lucas, eu... Eu não sei se eu tô pronta pra embarcar. Pra entrar assim, de cabeça, numa relação nova. Calma. Fica assim que tá bom. Já tá discutindo a relação, é isso? Não. Eu só tô sendo sincera. Então não seja, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente nunca sabe quando uma história vai começar. Deixa rolar. Deixa rolar. Deixa. Deixa eu ver o que vai acontecer. Deixa eu ver o que vai acontecer. Eu estou atrasada. Não tem coisa no mundo mais bonita que o seu sorriso. O sol tem inveja dele. Não, não, não. Deve ser o pessoal da Cadora. Alô? Pronto? Alô? Gabizinha, que tal? Belíssima. Gostou? Look at this, look at this. Tá muito bonita. Ai, eu tenho uma. Tem que parar de rodar, meu Deus, senhor. Eu tenho um colar engenhando, olha. Deixa eu ver. Alê, tá doendinho? Isso é muito bonito. Não é? Eu vou trocar os brincos também. Eu não tenho nada parecido com isso que você tem, mas dá uma olhadinha o que combina. Deixa eu ver, deixa eu ver. Esse. Esse. Esse? Ai, que beleza. Esse é perfeito. Perfeito? Você quer que eu pinte os seus olhos? Os olhos? Assim? Não sei. Ramirim pode estranhar, não é? Não. Acho que eu vou prender os cabelos, botar os brincos no colar e a gente desce. Tá bom? Atchá. 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 Muito bom. Atchá. Senhores! Melissa Cadore, em versão indiana. Não acredito, dona Melissa. Gostou? Gostou, Elisinha? Vou encomendar um pra você. Negro. Hum? Eu quero falar com você. Tem que... Tem que me esquecer. Tem que me esquecer. Você quer saber por que você fez isso comigo, Maia? O Lord Ganesha eu fiz. Maia, escute. Escute. Esse negócio vai se me escutar, escute. Eu sou casada. Eu amo meu marido. Eu quero meu marido. Eu não acredito em você. Que tal? Não. Mas é uma indiana, né? Que tal, Ráginha? Tátia. Maia agora me explicou direitinho como é que a gente se embrulha no Sari. Não vou fazer feio na Índia, não, amor. Tá ali. Só que ela já me falou que os brincos não são próprios pro colar. São pequenos. Precisamos de brincos grandes. Nós vamos providenciar isso. Vamos providenciar. Melissa, importa. Aqui no Brasil você não vai encontrar nada parecido com o que o Maia está usando. Ela pode te ajudar com isso. De quem? Claro. Obrigada, cabecinha. Gostou? Adorei. Engança de mulher é fogo, viu? Mais um favor. Outro? Deixa só seu pai ver isso. Por que você acha que eu deveria me submeter essas regras? Elas valem pra ele que tem casta. Não pra mim. Ih, já vi que tá perdendo a censura. Cuidado, hein, barro. Cuidado, hein. Quanto tempo você pretende ficar aqui no Brasil? Tenho alguns problemas pessoais pra resolver. Não sei quanto tempo isso vai me tomar. Nunca se sabe. Ainda não encontrei as pessoas que vim procurar. Ah, entendo. Se eu pudesse ser útil em alguma coisa... Xucria, Ramiro. Obrigado. Mas não se preocupe. Aliás... Uma coisa sim eu gostaria de saber. A Cadore... Quem fundou? Você ou seu pai? Meu avô. Ela começou com meu avô. Quer dizer, meu pai fez ela crescer. Mas começou mesmo com meu avô. E eles são livres? Não. Só meu pai. Aposentado, claro. Mora aqui comigo. Como uma família indígena. Moram juntos e se dão bem. É. Nos dão bem. Nos arranhamos um bocado. Essa que é a verdade. Mas... Nós vamos levá-lo. Eu vou embora. Já? Eu vou sair francesa. Segurei pra mim. Que isso? Espere só pra ver. Mamadine. Maia. Está tudo... Mamadine. Está tudo bem? Maia, eu já sei de tudo. Ele mandou os telefones pra você procurar por ele, Maia. Eu não vou procurar... Ma... Eu não vou procurar, Mamadine. Maia, se ele mandou os telefones, é porque ele está disposto a procurar você. Atropelando tudo. Ma... Mamadine. Mamadine, me escute. Suneri. Escute a sua mãe. Venha embora. Diga qualquer coisa ao seu marido. Maia, Mamadine, eu não posso fazer isso. Meu marido está cuidando dos negócios. Eu não posso fazer isso. Volte, Maia. Volte sozinha, mas volte. Maia. Mamadine, meu marido não vai permitir. Não há nada que uma mulher não consiga de um homem quando ela quer conseguir, Maia. Lembre-se do que eu fiz quando seu filho nasceu. Mamadine. 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 Mamadine, meu marido voltou. Mamadine. Mamadine quer que eu volte para a Índia? Quer que eu volte para a casa? Olha aí, papai. Deixa eu falar com ela. Alô, sogra? Sou eu. Sogra, Maia está adorando passear pelo rio. Hum? Não, não se preocupe com o Darte. Não, nós não vamos trocar socos como da última vez. Ah, é bagundi. Claro que eu entendo a sua preocupação. Claro que eu entendo. Como estão todos aí? E Manu? Muito bem. Fico feliz, sogra. Está bem também. Mirage está bem. Claro. Claro, sogra. Não tem problema. Fique despreocupado. Por aqui está tudo tranquilo. Claro, sogra. Então está bem, senhor. Nos falamos mais tarde. Namastê. Sua mamadinha mesmo muito engraçada. Peraí, por que fechou? Está um dia tão lindo lá fora. Vamos abrir. Eu falei com aqueles dois e eles continuam desconfiados de você. E de mim. Ah, é? Não, tiro a razão deles. É realmente uma coincidência muito estranha o fato de eu ter ligações com a Cadoria. Então eles acham que nós dois... Deve haver alguma maneira de comprovar o que estamos dizendo. Arimbaba. Ah, se eu soubesse onde ficou aquele endereço de Dubai. Eu vou fazer um levantamento assim que chegar na Índia. Prometi a eles. E acho justo que reivindiquem isso. Deve haver algum... algum resquício, alguma sobra de alguma coisa. Arie, arie. Tchalo. Vamos dar uma volta. Tchalo. Tchalo. Então, doutor. Muito caro, Gopal. Muito caro. Não para o que é. Mas porque eu posso pagar agora. Senhor, por que não procura a polícia? Não. Polícia não. Desculpe, Gopal não poder entender. O senhor pode ter a chance de recuperar o seu dinheiro se procurar a polícia? Eu estou muito atordoado, Gopal. Sem saber o que fazer. Sem saber como fazer. Você sabe o que é ser uma pessoa que nunca precisou se preocupar com dinheiro. Eu vi, senhor. Eu vi. Gopal não ganha em um ano o que vi a Sahibi gastar uma tarde. Arebaba. Não lhe fazia falta. Não lhe fazia falta para derrota. Mas пятas. So vendo. E agora eu tô aqui, procurando hotel mais barato, café mais barato, contando os tostões sem saber o dia de amanhã. Dois cafés, por favor. Esse eu pago aqui, senhor. O que é isso, Rupão? Faça questão, fui eu que convidei. Obrigado. Obrigado.